Na semana passada, a UFPR sediou um evento com o tema A Saúde Global e o Direito à Saúde Desafios e Perspectivas para o Sistema de Saúde no Brasil A discussão contou com a presença da doutora Márcia Castro professora titular do Departamento de Saúde Pública de Harvard Também fizeram parte da mesa os professores da UFPR Adriano Massuda, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade A professora Vera de Schwery, do Direito E do professor Paulo Opusca, chefe de gabinete da Reitoria A professora Márcia trouxe dados que demonstram a atual situação do Brasil Sobre políticas públicas voltadas para a saúde Os participantes discutiram os temas mortalidade infantil, vacinação Doenças contagiosas, obesidade, violência, envelhecimento da população E o retorno de doenças que já haviam sido eliminadas Para Márcia, estamos vivendo um retrocesso no sistema de saúde do Brasil E dados que mostram o aumento da mortalidade infantil E o retorno de doenças que já haviam sido eliminadas Ilustram alguns dos problemas resultantes Dos sucessivos cortes de recursos do governo federal Além da participação no debate sobre saúde A visita de Márcia Castro no Brasil Está ligada a uma parceria entre a UFPR e a Escola de Saúde Pública de Harvard O lançamento de um edital para participar do curso de especialização em saúde global Está previsto para setembro A parceria prevê mobilidade internacional entre Brasil e Estados Unidos E aí Vamos lá.